E aí E aí E aí E aí Olha para mim, digo, venha ver o que está a acontecer. Salte-te, dizes, salte-te a silêncio, dá-me um abismo no teu amor. Eu digo, tu dizes, nós dizemos, nós diremos. Olha-me, eu sei, confira para ver o que aconteceu. Cuidado de ti, dizes, cuidado de silêncio, dê-me os abismos do teu amor. Eu sei, eu sei, eu vou sei, eu vou sei. Mírame, digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, dizes, sal de tu silêncio. Dê-me o abismo do teu amor. Digo, dizes, dizemos e diremos. Guarda-me, eu digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, dê-me os abismos do teu amor. Digo, se dizemos, nós dizemos e dizemos. Olha-me, eu digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, dê-me os abismos do teu amor. Dê-me, eu digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, dizes, sal de ti, dê-me os abismos do teu amor. Digo, dizes, dizemos e diremos. Guarda-me, eu digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, dê-me os abismos do teu amor, eu digo, dê-me os abismos do teu amor, eu digo, dê-me os abismos do teu amor. Eu sei lá, sei lá, vi só, vi como eu sei lá. Olha para mim, eu digo, ven a ver o que está a acontecer, sal de ti, dizes, sal do teu silêncio, dê-me os abismos do teu amor. Digo, dizes, dizemos e diremos. Olha-me, eu digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, dizes, sal do teu silêncio, dê-me os abismos do teu amor. Olha-me, eu digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, dizes, sal de teu silêncio, dê-me os abismos do teu amor. Dê-me os abismos do teu amor, eu digo, dizes, dizemos e diremos. Guarda-me, eu digo, ven a ver o que está a acontecer, sal de ti, dizes, sal do teu silêncio, dê-me os abismos do teu amor. Digo, dizes, dê-me os abismos do teu amor. Olha para mim, eu digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, dizes, dê-me o teu silêncio, dê-me os abismos do teu amor. Eu digo, tu dizes, nós dizemos, nós vivemos. Olha-me, eu digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, dizes, sal do teu silêncio, dê-me os abismos do teu amor. Eu digo, tu dizes, nós dizemos, nós dizemos. Dê-me os abismos do teu amor, eu digo, eu digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, dizes, sal do teu silêncio. Dê-me os abismos do teu amor. Digo, dizes, 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 dizes. Olha-me, eu digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, dê-me os abismos do teu silêncio. Dê-me os abismos do teu amor. Eu digo, eu digo, eu digo, nós dizemos, nós dizemos. Olha-me, eu digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, sal do teu silêncio, sal do teu silêncio, dê-me os abismos do teu amor. Eu digo, eu digo, eu digo, nós dizemos, nós dizemos. Dê-me, eu digo, será, né, disse, ô socê não, eu digo, digo, eu digo, eles dizemos. Me dê-me, eu digo, ven a ver o que acontece, sal de ti, dê, sal do teu silêncio, dê-me os abismos do teu amor. Digo, dizes, 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 dizes. Olha, diga, vim agora, o que vai acontecer? Surda a Deus, surda ao teu silêncio. Dão a vez mais ao teu amor. Diga, Deus, vejam direto. Diga, Diga, ven a ver que ocorre. Diga, Deus, vejam direto. Diga, Deus, vejam direto. Diga, Deus, vejam direto. Diga, Diga, vejam ver o que ocorre. Surve de ti, te diz, surve de ton silêncio. Diga, Deus, vejam direto. Diga, eu digo, vejam direto. Diga, Deus, vejam direto. Olha eu, eu digo, vim ver o que acontece. Olha para mim, digo. Vem ver o que acontece. Sai de ti, dizes. Sai do teu silêncio. Dá-me o bisno do teu amor. Digo, dizes, dizíamos, diremos. Mira, digo. Vem ver o que acontece. Surte-te. Surte-te. Surte-te o silêncio. Diz, dizemos, diremos. Mira, digo. Vem ver o que acontece. Surte-te o silêncio. Surte-te o silêncio. Dizemos, diremos. Amém. Amém. Mírame. Digo. Ven a ver que algo se me parece. Aun de ti. Dices. Aun de tu silencio, dame el abismo de tu amor. Digo. Dices. Decíamos. Diremos. Guárdame. Dijo. Viene a ver que el abismo de tu amor. Es el del silencio. Dame el abismo de tu amor. Dijo. Dite vamos. Diremos. Diga-me, dí Bir, letra joyful yeah Zealand, com clê 한번 mão de si tieteyo Diga-me, de Vídex tui, só foi tão silêncio, donne-me a minha vida de toda a mundo, isto é E diz, tu diz, nos dizemos, nos dizemos. Mírame, digo. Ven a ver o que acontece. Sai de ti, dices. Sai de tu silêncio. Dame o abismo de tu amor. Digo, dices, decíamos, diremos. Schaute-me an, sag-te-te. Fom, du schauras lostes. Com a ser-selbst-geraus, du sals. Com a ser-selbst-geraus, du sals. Com a ser-selbst-geraus. Dib-me, de abrigo, deinem iso. Ich sage, du sals, dir dachten, dir deinem iso. Regarde-me, je li. Ven a ver o que acontece. Sors de toi, tu diz. Sors de tu silêncio. Dane-me o abismo de teu amor. Je vi, tu vi, ve visión, ve vivo. Mírame, digo. Ven a ver o que acontece. Sai de ti, dices. Sai de tu silêncio. Dame o abismo de teu amor. Digo, dices. Dijamos, iremos. Popatrz na mnie, mówię. Zobacz, co się stanie. Wyjdź z siebie, mówisz. Wyjdź z twojej ciszy. Daj-me przekaść swojej miłości. Mówię, mówisz, mówimy, będziemy mówić. Olho pra mi, digo. Ven a ver o que está a acontecer. Sai de ti, dices. Sai do teu silêncio. Dá-me o abismo do teu amor. Dic, diz, 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 iremos. Mírame, digo. Ven a ver o que acontece. Si salve de ti, dices. Salve do teu silêncio. Dá-me o abismo do teu amor. Digo, dices. Dijamos, iremos. Mírame, digo. Dij na ver o que passa. Surtá tu, Deus. Surtá teu silêncio. Dóna-me o abismo do teu amor. Digo, Deus. Dijamos, iremos. Olho pra mi, digo. Ven a ver o que se passa. Sai de ti, dices. Sai do teu silêncio. Dá-me o abismo do teu amor. Digo, dices. Dijamos, iremos. Olho pra mi, dices. Ven a ver o que acontece. Surtá tu, dices. Surtá tu, dices. Dime o abismo do teu amor. Dices, dices. Dices, dices. Dices. Isaías. Olho pra mi, dices. Sei o que acontece. Vá de ti, dices. Vá de ti, dices. Dices, sí, dedo. Vá de ti, dices. Vá de ti, dices. Diceme, dices. Diceme, dices. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto